Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Olá, que tal? Meu nome é Júlio Peña González, estudante da Universidade Santo Tomás, Tunja e sou beneficiário de um programa de intercâmbio que se chama Bracol Brasil-Colombia e é uma grande oportunidade para poder incentivá-los a vocês, que são estudantes Eu também sou um estudante como vocês, também tenho muitos sonhos, também tenho... Estou sacando adelante uma carreira e esta é uma boa oportunidade para que vocês tenham novos conhecimentos, um conhecimento no exterior, é ver as coisas desde um ponto de vista mais global vocês vão poder ver as coisas desde outro ponto de vista diferente, vão também experimentar a cultura, a comida, a gente, é uma experiência única na vida, vocês vão poder ver as coisas desde outra perspectiva, vão poder ter muitas, muitas experiências inolvidáveis, é uma grande oportunidade e, pois, que alegria, pois, que vocês também possam acceder a este tipo de programa e, pois, a invitação é para que vocês também, como estudantes, le apunten a essas becas internacionales que a Universidade está dando, a Universidade está, neste momento, dando muitas oportunidades para o exterior agora, estando com vocês, que se pongam em pé e apunten a essas becas, sejam os melhores aqui, há muitas oportunidades, também, se tem a oportunidade de aprender um segundo idioma é muito bom, é muito, muito chévere, porque também suas hojas de vida vão pesar muito como é em Colômbia, a cultura da música também, aqui, a música que eles têm é diferente e, pois, aqui eu estou muito feliz, me gostei muito, a experiência é inolvidável aí é quando você começa a ver qual é a diferença de a cultura da colômbia a outro país aqui, pois, quando você está vendo a colômbia, você vai ver uma experiência, vai sempre ter como a visão então, bom, todo mundo é assim, mas quando você sai do país, vai ver que há certas diferenças de cultura certas diferenças também como de vida, que vocês vão ter como que, ui, só se faz em Colômbia e, pois, isso é o que vocês vão aprender, vão ter concepções de vida, vão ter concepções de conclusões de, ui, meu país é melhor, bom, tal coisa é melhor, sim, se me faz entender então, vocês vão ter uma muito boa oportunidade e, pois, eu acho que é hora de que aproveitem e, pois, nada, pois, graças por escutarme e, pois, sigam em suas coisas, trabalhem duro em seus estudios e, pois, os animo a todos para que le apunten ao exterior um abraço gigante e que estes beijos